E aqui estou eu com essa orquídea que acabou de chegar aqui na pontinha do vaso, eu já estou vendo que ela está bem imprensada e esse substrato já está um pouco velho, está com cheiro um pouco como se tivesse fermentado, essa aqui é uma catleia borigiana eu comprei ela pequenininha, ela deu primeiro um burbozinho menor, ela não se adaptou muito bem mas depois os burbos começaram a desenvolver melhor, esses dois últimos burbos vieram bem mais fortes o substrato que eu utilizei aqui foi um substrato que eu mesmo fiz, a maior parte aqui é feita de coco daquela quenga do coco, não é da casca, é da quenga, não é daquela bucha não, é daquela parte mais dura tem brito e tem carvão e eu vi que ela estava com bastante caramujo, então eu decidi tirar logo ela daqui e olha, tem um aqui, perto da raiz, um caramujo pequeno aqui esse caramujo mais redondinho, ele é o terror para quem cultiva orquídea quando ele aparece assim, principalmente em vaso, quando ele aparece em grande quantidade ele destrói o que é de raiz de orquídea, ele come só aquela parte mais fina olha aqui a partinha do substrato aqui, a quenga do coco as orquídeas normalmente se adaptam bem a esse substrato, um substrato mais fácil tem carvão também, tem casca de macadamia, uns pedacinhos aí que eu reaproveitei na época ela gostou desse substrato, eu vi que ela, quando eu coloquei aqui, ela se desenvolveu bem vamos ver como é que está o enraizamento dela olha, o enraizamento está bem mas eu estou abolindo o meu cultivo em vasos eu estou colocando minhas orquídeas todas em cachepô que aqui foi a maneira que deu mais correto dificilmente eu perco uma orquídea que está em cachepô eu sempre uso cachepô e um pouco de esfagro, não coloco substrato dentro e dessa forma eu sempre fico despreocupado por exemplo, quando está em uma época que está chovendo muito eu não tenho problema com podridão com orquídea que está em cachepô esse problema eu só tenho com orquídea que está em vaso então essa daqui eu vou limpar ela eu tirar aqui o excesso de substrato eu estou vendo que tem alguns pedaços de substrato que estão bem grudados a raiz grudou aqui de jeito esses que estão muito grudados eu nem vou retirar, vou deixar não tem problema se deixar é até melhor porque aí causa menos impacto a raiz da orquídea embora que a maioria dessas raízes aqui provavelmente elas vão morrer porque elas já estão adaptadas ao cultivo dentro do vaso quando a gente tira a orquídea do vaso e coloca ela no cachepô com a raiz livre uma boa parte dessas raízes aqui vão acabar morrendo e secando mas outra parte acaba sobrevivendo e começa a ramificar e faz com que a planta ganhe mais força isso porque eu uso uma técnica de usar um produto que eu uso na hidroponia que é o nitrato de cálcio esse produto ele ajuda bastante no enraizamento das orquídeas no fortalecimento das raízes eu misturo ele com esfagno e eu tenho bons resultados com relação ao enraizamento principalmente na hora do replante e agora eu vou fixar a orquídea utilizando aquele paletinho de churrasco que eu sempre uso que é uma das regras principais na hora do cultivo de orquídea é sempre deixar a orquídea fixa orquídea que fica mole orquídea que fica balançando não consegue se desenvolver porque não consegue desenvolver as raízes da forma correta então vai plantar orquídea iniciante na área de orquídeas procura deixar sempre a tua orquídea o mais fixa possível isso serve para quando a orquídea lançar o seu primeiro enraizamento depois do replante ela mesmo promova a sua fixação e pronto está terminado aqui o replante rapidinho aqui da orquídea catlea bourigiana agora eu vou deixar a orquídea agora eu vou deixar a orquídea